Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, minha gente? E olha, eu estou aqui em Caruaru, né? Que é parque 18 de maio, né, amigo? Olha, gente, eles ficam localizados. É bem pertinho de uma praça, na verdade, que tem... Como é o nome desse que você falou? Do artesanato. Do artesanato e tem aqui a estátua, né? Olha, gente, deixa eu mostrar rapidinho como é que fica, ó. Só pra vocês terem ideia como é que chega. Aqui, gente, já é a estátua, ó. Vem aquela praça da estátua. Só pra... Eu vou voltar, só pra vocês entenderem, ó. Tá vendo que aqui é a estátua? Mesmo aqui onde tá meu dedo, é a estátua. Aí vocês entram por essa ruinha aqui, ó. Fica bem fácil vocês localizar. Não tem nem errada, tá? Olha, gente, deixa eu mostrar aqui. Tem muita coisa legal. Deixa eu passar pra cá que eu já... Ó, Bruno Langerie. Ô, amigo, tem outro Bruno Langerie ali? É vocês também? Ah, tá, gente. Tem ali, ó. E tem aqui. É tudo da mesma pessoa, né? E tem do outro lado também, né? É moda praia. Ah, tá. Lá é tudo moda praia, gente. Que eles vendem, tá? Então ali eu não vou mostrar hoje. Eu vou mostrar só algumas coisas de Langerie, tá? Vou mostrar o cartãozinho deles. Ó, pra vocês fazerem pedido. Ele disse que não sabe a quantidade de envio, ó. Esse é o número. E tem também o Instagram, né, amigo? O Instagram é o qual? Esse aqui tem o e-mail. Você sabe o Instagram? Olha, ele vai olhar ali. Gente, ele disse que envia em Santa Cruz, também aqui em Caruaru, nas excursões. Correio, não. Em Santa... Ele não sabe informar a quantidade de envio, mas vocês falem nesse contato que ele vai informar, né, amigo, nesse número, né? Olha, pessoal. Tem calcinhas aqui a partir de 3x10. Quais são que você falou que é 3x10, amigo? Essas partes aqui, ó. Todas essas partes aqui é tudo 3x10, né? Olha, gente. Essa aqui, tudo 3x10. Vê. Olha, pessoal. 3x10. Tá vendo? Daqui pra cá, né, amigo? Olha, gente. Daqui pra lá, vou mostrar. Porque aqui tem bastante calcinha. Aqui já muda. Aqui já é a partir de 4 reais. Ali é a partir de 4, né? Olha, gente. Tem as 5 rendinhas. Toda até ali na frente, né, amigo? É, daqui. Dessa filha aqui. Descendo pra cá, né? As maiores. Já a gente envia. Essas aqui também. 3x10, né? Olha, gente. Se vocês gostarem de alguma, vocês podem tirar um print e enviar pra eles e dizer que foi o que vocês gostaram, tá? Que vocês viram aqui no canal e gostaram. Vê que linda é essa aqui. 3x10. Olha, gente. 3x10. Essas aqui tudinho. Tá vendo? Tem assim de renda também, ó. Fio dental. Tem assim, pessoal. Olha. 3x10 também. Ó. Deixa eu tentar ajeitar aqui pra vocês verem. 3x10. Aí tem essas de 4, você falou, né? É. 4 reais. Essas aqui é de 4. Essas aqui é tudo 4 reais. Aqui já é de 5. A partir de 5. Aí é a partir de 5. Porque tem de vários preços, né, amigo? Olha, gente. Tem vários preços. Essas aqui são de microfibra, tá? Isso aqui não é algodão, não. É fibra, você falou? Microfibra. Pronto. Essa daqui é algodão. Aí depende de cada um, tá? Essa aqui também é de 4? De 5. 5. E esses aqui, amigo? De 5. 5 também, né? Olha, tem essas calcinhas, pessoal. Que é sem costura, que não marca. São ótimas, né? Tá de quanto essas? 8 e 10. 8. 8 e 10. Qual é a diferença da de 8 e 10? A largura. A largura é... Ah, entendi. Ah, gente. Uma é mais cavadinha. Olha, tem assim, sutiã. Ele disse que tem a partir de 10 reais. Essas aqui são de 10 também, é? Não, de 5. Ah, esse também tem a partir de 5, gente. Olha, essas são de 5 reais. Que é sem bojo, né? Esses aqui. Aí é de amamentar. De amamentar. Ah, de amamentar com bojo, minha gente. É difícil, eu sempre vejo sem bojo. Quanto? 25. 25 reais. Essa aqui com a calcinha? Esse é o conjunto, fica de 13, esse conjunto. 13 reais o conjunto, gente. Esses daqui. Esse aqui é grandão, né, amigo? É o GG. É o GG, ó. Tem assim também. Esses aqui ficam de 10, é o que você falou? É, GG12. GG12. E até o G10. E até o G. Do P até o G, tá. Fica 10. Olha que lindo, gente, esses aqui. Deixa eu tentar mostrar. Olha, pessoal. Essas calcinhas aqui, é aquelas... Cinta. Não, é cinta também. Fica a partir de 15. A partir de 15. Essa aqui fica 15, é? É. E aquela preta, a cinta, também 15. Olha, gente, tem moda fitness aqui, tem moda praia, tá? Fica de quanto assim, amigo? 65. Ah, 65 o conjunto todo, né? A calça, o top. E a blusa é 30. A blusa fica 30. Olha, gente, tem sucesso, tem assim, costura, né? Ai, que diferente, amigo. Olha, gente, 20 reais. Ai, esse aqui deve ser ótimo até pra malhar, né, amigo? Porque tem essas costas, assim, que mostram atrás. Ai, amei. 20 reais, gente. O material é maravilhoso. Tem esse soutenha aqui também, que ele é mais reforçado. Fica a quanto, amigo? 10. 10 reais. Ai, gente, tem várias cores, tá? Olha, tem assim, é... Pra juvenil, tá? De quanto conjunto? A partir de 6. Juvenil 6. 6. E 8. 8. E assim, só os... 10. 10 reais. Com bojo, sem bojo? Não, sem bojo, 7. Com bojo, 10. Sem bojo, 7. Com bojo, 10, tá, gente? Tem assim, quentezinho de cueca. Fica a quanto, amigo? Isso é 3 por 10. 3 por 10. Ai, legal, gente. Esse daí, ó. Tem assim, esse shortzinho. Fica ali quanto? 20 reais. A partir de 15. A partir de 15. Olha, gente, tem calça por 20, por 15, 35, depende, tá bom? Olha, tem camisolas. Vários tipos de camisolas. Qualquer coisa. Vocês mandam foto pelo WhatsApp? Manda, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vocês podem falar. Olha que lindo, gente. Esse aqui, o conjuntinho fica 50. Esse aqui, eu acho que é microfibra, gente. Né? Microfibra, né? É ótimo. 50 reais. E tem a blusinha. Ah, não vende, né? A blusa é a pá. Ah, entendi. Olha, pessoal. Aqueles ali. Tem croppedzinho assim. Deixa eu tentar mostrar. Fica de quanto? 10 reais de qualquer modelinho, hein? Esse aqui fica quanto? Ai, gente, que lindo esse daqui, ó. Tem esses cropped aqui, tá de quanto? 15 reais. Tem mais assim. Esses também são de 15, amigo? 20. E esses aqui? 22. Olha, gente, camisola assim pra homem, né? Assim, pra masculino. Aí tem assim também, essa calça que já vem com essa faia, né? 25. Esse conjuntinho aqui de dormir, de baby doll, por 25. Esse aqui é quanto, amigo? 20 reais. Esse daqui, gente. Olha, tem shortzinho assim de microfibra. Esse pra malhar. Tá de quanto, amigo? 15, gente. Esse aqui é bem grosso. Pra malhar, deve ser perfeito. Bem grosso mesmo. 15 reais. Aí tem esse que eu acho que ele falou... Não sei se esse tá sem bojo. Eu acho que ele tá sem... Quanto? 22. Olha, pessoal. Tem meia. Eu vi que tem aquele short, gente. É... Eu vi que tem shorts assim, ó. Essas que o pessoal gosta de ir pra dormir, né, amigo? É, a partir de 10 reais. A partir de 10. Tem assim, cueca 3 por 10 também, ó. Com cois. Tem assim, por 4 reais, PMG, GG, 5. Cueca infantil, 5 reais. Olha, gente. 6 reais aquela box. Aí tem aquela assim pra sol, né, infantil. Ó, tem cada conjuntinho lindo aqui também, minha gente. Olha. Tem esse aqui que eles são bem grosso, minha gente. É muito maravilhoso o tecido desse aqui. Amei demais. Tá de quanto, amigo? 22, gente. Reposado. E ele é um microfibra. Bem grosso mesmo, né, amigo? Ele tem, pra falar bem a verdade, ele tem dois tecidos, minha gente, ó. E eles são largos, verdade. Tem esses aqui, ó. Tem várias cores, tá, gente? Aí tem meias, tem vários valores. Os pacotinhos é quanto, amigo? 3 por 10. 3 por 10. Tem meia assim, ó. 18, 18. Depende do modelo. Esses conjuntinhos você falou que ficaria quanto, amigo? A partir de 10 também. A partir de 10. Quais seriam? Esses aqui de baixo, né? 13. Esses 13. E assim de 15. De cima. E esses aqui de cima, 15 reais, gente. Ó. Esse aqui tá bem bonitinho, minha gente. Por 12 reais, né? 13, perdão. 13 reais. Eles estão bem lindos. Esse ficaria 15. E esses aqui de baixo, sem renda, 10. Que ele tá falando. Aí esses aqui, é de quanto, amigo? De 15 e de 13. 15 e 13, gente. Gente, olha, tem mais opção ali embaixo. Gente, tem muita coisa. Daquele lado de lá, tem uma loja ali bem grandona também, com muita coisa. Tem biquíni, tem moda praia, tem pijamas. Do lado de lá, também tem mais outras coisas também. Gente, é bem grande aqui, tá? Então, eles disseram que envia a excursão em Santa Cruz e Caruaru. Só precisa realmente passar a informação da quantidade de envio. Mas vocês podem falar no contato, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí vocês falam com ele e eles vão passar essa informação direitinho, tá, minha gente? Eu não sei informar nenhum funcionário. Mas ele disse que no contato eles vão saber dizer, tá? Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E até a próxima, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!